Olá pessoal, estamos com uma nova edição do Céu da Semana, fechando aqui o mês de agosto e cobrindo o período de 25 de agosto a 1º de setembro. A boa notícia da semana é que Mercúrio abandona os seus reveses, para de criar reveses e volta ao seu movimento direto a partir do dia 28, na quarta-feira. O mês encerra em clima de lua minguante, numa ótima aliança com Plutão. É um momento excelente, ideal para encerramento. Vênus é a estrela da semana, é a grande protagonista da semana. Está bastante ocupada, dê uma olhada nisso. Ainda no signo de Virgem, no finalzinho de Virgem, contracena com Urano. E traz ares novos para fetos e finanças, que estavam ou estagnados, ou diante de impasses. Desempata. Mas na sequência, Vênus se embaralha com Netuno e alerta para passos, escolhas, avaliações equivocadas, nas questões do bolso e do coração. Vênus entra em Libra no dia 29, onde está perfeita, favorecendo o equilíbrio das contas e reciprocidade nos relacionamentos. Num alinhamento com Plutão, encerrando a sua trajetória da semana, promete recuperação para os males do coração e para os males das finanças, que vinham perdendo ponto, vinham caindo na pontuação.